Fala galera, temos aqui pessoal e estamos de volta a missão 8 do Ace Combat, exatamente a oitava missão, última missão, jogamos com Mirage 2000, né, estou aqui gravando o vídeo, não estou gravando em live, então, fiquem calmos e tranquilos, eu estou dando aqui nossas reações naturais também, e passando dificuldade também um pouquinho, né, enfim, nós tivemos o nosso primeiro embate com o Mihail, para quem não lembra, aquele piloto lá que está servido como, enfim, as habilidades dele estão servindo de parâmetro para moldar as inteligências artificiais dos drones, né, ele pilota um Sukhoi 30, e, enfim, a gente deu o primeiro combate ali com ele, acertamos, danificamos, ele também me danificou, e ficou por isso mesmo, ele conseguiu fugir, e bem danificado, pois é. Bem, é um senhor de idade, né, e o Trigger, meu personagem, nem, não é. Bom, galera, lembrando vocês aí, chegando por aí agora, deixa o seu like, se inscreva no canal se você não está inscrito ainda, acompanha lá desde o primeiro capítulo, primeira missão, na verdade, a história do Ex-Combat 7, que eu sei, pelo que me falaram, está sensacional para quem é fã da série, lembrando que essa guerra aqui é pós-Ex-Combat 5, tá, é pós-Ex-Combat 5, a guerra de 15 anos atrás, aqui da história, é Ex-Combat 5, então, aqui continua logo depois de Ex-Combat 5, então, vocês que lembram do Ghost of Rarsgris, fiquem atentos, vamos que vamos. Eu tive a chance de conversar com um dos pilotos que escapou aqui, então, eu tomo isso. Aparentemente, dois dos nossos avóis tomaram o inimigo em um lado. Eles cobraram os Estados Unidos, para que eles pudessem retratar. O que é um tipo de idiota que faz uma coisa assim? Eww! O último pilot que se levantou na base, foi aquele cara de anarquista, ele sempre tinha esse maluco frio na face, como ele não deu uma merda sobre o que ele fez para entrar aqui com o resto de nós. Ele foi o que foi gung-ho? Não, foi. Eu comprei ele uma bebida depois. Depois das usuals pequenas conversas, eu transformei o assunto para a missão. Para um anarquista, ele me enfriou como um pouco estranho. Nada como o que eu esperava. Ele falava um minuto e continuava a seguir em seguida sobre livros de biblioteca. Não encyclopedias, os cheios de aventure novos que você leria em high school. Nada contra esses. Eu gosto de uma boa história mesmo, uma vez em um tempo. Mas eu não estava aqui para falar sobre livros. Eu lembro daquele dia bem. Amid-se os rôos dores, o Squadron foi tentando ajudar os Estados Unidos a segurança de segurança. Ele é um pouco louco, não é? Eu pensei assim também. E, de repente, um grupo de equipamentos muito profundo apareceu e começou a pegar eles em seguida. Uma vez em uma, eles caíram de fora do céu. Mas, eu acho que não havia ninguém que fosse mais louco para ir para o seu apoio. Então você simplesmente assiste as coisas acontecer de uma distância. Sim, eu quero dizer, quem teria pensado que eu iria e seguia ele para o esquadrão do inimigo assim? Depois de décadas, eu finalmente consegui para a informação que eu estava procurando. Ele não era o cara. Ele disse que ele estava apenas seguindo o lead do seu servidor e conseguiu não morrer de alguma forma. O herói nesta missão era o novo cara, o que matou o Harling. Como você se sente? Eu ainda estou meio desculpado, na verdade. Mas você sabe, eu também me sinto um sentido de orgulho. Ele realmente é fulgoso, não é? Sim, ele é. Sim, ele é. Quem era um piloto melhor do que o meu pai. Mesmo assim, eu decidi dar a este cara do planejamento um pouco do antigo Averill Magic Touch. Ele precisava de toda a ajuda que ele pudesse. Obrigado. Atenção! Se você desobede as ordens na missão anterior, vire lá. Você não vai desobede uma segunda vez. Não testem minhas paciência. O cara é chato, hein? A maior defesa das nossas forças é a enorme espécie de drones. Para que as nossas forças se penetrem em um território do Eruziano, precisamos de acertar um caminho. Você vai destruir a planta de combustível do inimigo. O HQ tem encontrado evidência de que o combustível está sendo mudado intermitente para o Inlande, de uma refineria na harbora em Artiglia. É provavelmente que eles estão distribuindo combustível para as bases de drones. Aqueles de vocês que os privilégios de comida foram levados, já sabem como isso acontece. Nós silenciamos os drones por tomarem o seu combustível. Entra pelo estuário, saiba o seu A.A. Destrói os pontos de combustível em ambos os lados do rio e seus tanqueiros de óleo. Lembre-se, você não é um militar bonafide. Você é expensável. São indispensáveis, viu? Olha, a gente tem aqui aparentemente dois navios. Vários pontos no mapa. Algumas aeronaves. Trigger. Nossa. H64, tanker, tanker. Nossa, tem muita coisa para destruir no chão. F15C do inimigo. Você obteve novas peças. Pessoal da rainha. Vamos ver. Quanto bem que eu estou aqui de... 163. São 270 pro Gripen. É, galera. Teve gente que reclamou nos comentários do vídeo que estou repetindo muito avião. A gente não tem toda a gama de avião liberado para escolher, tá? Então... Não... Não me penterem. Eu não vou de A10 numa missão que tem combate aéreo. A10 não é o... Apesar de que a gente vai fazer um ataque agora... Rockets, né? Não vou de foguete. 4 AGMs. Isso aqui é interessante. Aliás... Vamos meter o louco. Vamos meter o louco. Bomba não. Vou meter o louco... Bomba não. Maverick. Vou meter... Vou meter... Pessoal da rainha. Ah, o cara manda um up no motor. Vou meter um louco. Vou meter... Vou de A10. Ah, A10 Thunderbolt. Convictos, estendem na frente. Você não quer falar? Pô, eu não estava brincando. Eu não estava correndo. Eu estava retratando. Não, eu não posso dizer que eu estou brincando. Não sei se eu estou brincando com você. Mas, cara, eu não sou um fichu. Eu não sou um fichu, mas eu não vou colocar tudo para deixar a estima. A base de cidadão foi ver muitas caras de orelhos. Os voos, todos os avanços, os jogadores também estão jogando em bairro. O que eu mais acho engraçado é a velocidade. A 10 voação, a essa velocidade. Eles não voam como o militar. Você parece algo como o militar? O que eu chamo de fichu? O que eu chamo de fichu? Não! Não, não. O que eu chamo de fichu? O Megastorm a Nessa 2 que foi criado alguns dias atrás está aproximando o nosso A.O. Não há tempo para o rosto de rosa, então. O piloto de luta precisa lutar. As níveis como este são tão fáceis. A gente tem um fichu. Não. A gente tem um fichu. Rifle. Rifle. os avanços. O Dr. E.P. 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 É nóis. Oh, ground attack O que é o que é o custo? É o que o Mani é o Delta 4. Fique em mim! Eu não tenho medo de mim. Isso significa que você tem uma loja. Olha o que é o óleo, que é o 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 que é. Olha aquele óleo, está se abençando a água. Espírito 15, vamos usar o suficiente para saber sobre o que você está fazendo. A knife. Meu irmão. Quando ambos estão atingidos, eu posso pegar eles todos lá. E eles estão só atingidos agora. Eles estão atingidos agora, então eles estão atingidos. Eles estão atingidos. Oh, só dá-se aqui Sinistro, falta um minuto, tem que fazer 5 mil pontos ainda. Um minuto em seguida. Um minuto em seguida. Um minuto em seguida. Tem que ser bom. O que é isso? E aí Tungusca aqui o chico não sei agora acabou toda a munição todos os mísseis e até os mavericks eu tinha Parece que alguns tanques de óleo desfazaram. O HQ viu eles no satélite. Acabou tudo o que se torna. Trigua a limitação de target. Por que eles voam desfazando o radar? Sand clouds. Sand desfazes aqui e lá. É quando o radar pega eles. Se detectar algo, atrasa rápido. Stareando o meu radar e trolling, não é o meu estilo. Mesmo em sand. Você pode desfazerar se você estiver bem perto. Be sure que você pode confiar essa intel. É fácil para você dizer. Eu acho que em tese não daria bom você voar. Vocês façam o que vocês quiserem. Eu vou voar por mim. Ok. Se você acha que isso é o melhor. Temos um radar no radar. Move-se. Você não pode ver a rua se você estiver bem abaixo. Os mestres escolheram um lugar para esconder. Tempestade de arena é a melhor coisa para você, né? Nossa, isso velho. Vou segurar o avião. Vai. ... Vai... Tuvia tiras muito para defender todos os vidros. Certo de main. Vai! Então só a ordem para encontrar osallers. Música de novo pra rester... Pegue o truque destruído. Aproveite que eles saibam todos. Pegue isso. Ah, é como um tricôrter. Nada de sanda e roca. Um bom lugar para construir uma prisão. Nós podemos pôr você em ela, assim que está chegando. Ah, está chegando o avião. Olha aí, bruto do nada. Drones. Por que eles sempre tem nos? A missão continua a mesma. Destrua os tanqueiros. Não há jeito que nós podemos pôr os tanqueiros agora. Eles estão chegando. Um gato não tem mais vidas para carregar suas ordens. Faça sua tarefa e tirar os tanqueiros. Não há nada. Eu não tenho medo. Amunição de heróis. Em avião. E-ho. Não há nada. Não há nada. Sem dúvida deste tricôrto. O avião vai ter que destruir os tanqueiros. Deixe os tanqueiros. Apenas deixe eles. Você esqueceu de ver o que acontece para os tanqueiros? Eu vou enviar você para explorar uma delineada com suas mãos de baixo. Eu estou explorando. Ah, merda. Aham, gosta, né? Merda. Tem um cannonzinho aqui. Caralho! Caralho, tem muito caminhão, velho. Tem um minuto. Tem um minuto. Tem um minuto. Aqui ele está, fugindo, e ele está a controlar os drones aqui. A mesma coisa que você trabalha, eu encontrei com dois novos amigos. Eu fiz isso ali atrás de você. Fale-se aqui. Eu não estou perdendo nenhum drone. Destruído. Ha! Paralho, está aqui embaixo. Aqui nessa região. Velho, olha, o missile pegou aqui. Não! 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 Ah! Tem... Tem caminhões aqui, olha. Era em cima de mim. Aí. Agora tem do outro lado. Ah, para o inferno, drone. Obrigado. Galera começou a me respeitar, né? Vocês viram, né? Para cá. Tem um lá em cima, fugindo. Tem mais três para derrubar. Eu tenho um target no radar. Trigger. Está perto da sua posição. Para onde? Tem um muito longe. Mas vamos voar aqui embaixo. Mas a gente consegue ter um visual melhor. Se a gente passa por cima de um de repente. Valeu, cara. Tamo junto. 2.000 km por hora, é isso mesmo? Não. Não há 10. É nóis. Ei lá, cara. Eu não sei. Estou escrito velocidade. 3 minutos? Puta merda. Sim. Galera, é muito difícil controlar, velho. Tampouso. Melhor do explosivo. A biter, venha. Dependendo de estado. Desplie o lugar regular. Você pode perder a sua posição ali. Missile, tá negra na minha? O que eu faço é o que é? Você precisa... Nossa! Acertou. Merda. Precisa de ajuda, precisa de ajuda Oh caralho Não sei onde ta, eu sei onde ta Tem um cara que tava pra stick with me né Mas não tem ninguém junto comigo mas tudo bem Ou no meu ta Errada Ignora os UAVs e ir atrás da missão Nós temos que tirar os UAVs primeiro Caralho Não, 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 não Nós, fechou 20 Entendeu A HQ enviou uma mensagem Essa foi a última, todos os aeroportos voltaram à base Não, não, não Não, não Não, não Não, não Tomei dano hein Mas eu tomei dano hein Olha o bichão ai ó Thunderbolt Filho do P47 Carrega mesmo no sobrenome né Olha a quantidade do Mavericks Pedurada ali Não ta Não ta Não ta Aquela coisa gente É isso Combat Vocês esperem, esperam Porra Coisa perto do simulador Cara Cara Vai pro DCS Brother mesmo gente Entendeu É só assim mesmo lá Olha lá Bum, bum, bum A operação Você não olha como o militar Você não olha como o militar Você não olha como o militar Mas ele sai muito rápido hein Carrega Carrega Isso é o que eu chamo de Firewall Interessante Sai muito rápido Tração leve desenvolvido para Entre outras coisas E dar suporte para Grandes caças de superioridade aérea Contendo tecnologia mais avançada Da sua época Contral como fala Bye Bye Wire Viu? FTC 90 suporte A missão foi um sucesso Não tem nada que eu preciso dizer Dismissado Então parece que Estamos recebendo atenção De cima Se qualquer crédito Estou feito Ele iria para mim Os prisioneiros não merecem nada Esse comandante é um Cusão do cacete hein Você tem mais emblemas novas Você tem mais emblemas novas Você tem mais emblemas novas Ok Então é isso aí galera Missão 8 concluída Com muito sucesso Com muita tranquilidade E muita paz Então deixa seu like aí Se inscreva no canal Se você não está entendendo muito Galera Esse comandante 7 É a história que continua Logo após Esse comandante 5 Esse comandante 5 Para quem não lembra É lá do Ghost of Rasgris Que é clássico 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 Esse comandante Enfim É Eu vou parar por aqui Então essa missão 8 Concluída E nos vemos na próxima galera Muito obrigado Um grande abraço E nos vemos aí na próxima Lembrando deixe seu like E também me siga lá no streamcraft Estou fazendo live lá Sempre inclusive Ao longo de lives aí De Ace Combat É nóis Tchau Tchau